A Paz apresenta Que o velho pai preste atenção no deletivo Meu pobre papai querido e julgue as lágrimas do almoço Por que papai que você chora tão sozinho E no grau meu papaizinho por querer causa desforço Estou notando que você está cansado Meu pobre velho adorado a sorrindo que está falando Quero saber qual é a tristeza que existe Não quero ver você triste Por que é que está chorando? Quando lhe vejo os outros sonhos desse jeito Sinta a estresse vencer meu peito Almoçar meu coração Meu pobre papai você sofreu pra me criar Agora eu vou me cuidar Essa é minha obrigação Não tenha medo meu velhinho adorado Pois estarei sempre a seu lado Não me deixarei jamais Eu sou o saque do seu saque papaizinho Não vou me deixar sozinho Não tenha medo meu pai Você sofreu com a jovem velha da criança Não me sai mais na lembrança Seus ladinhos e seus cuidados Eu fiquei grande, estou seguindo o meu caminho E você ficou velhinho Quase estou sempre a seu lado Não vou me deixar seus braços Seus braços longos silenciaram Seus cabelos caminharam Seu olhar se sugerceu A sua voz quase que nem se ouve mais Não tenha medo meu pai Quem cuida de você sofrer Meu pobrezinho Não precisa mais chorar Saiba que não vou deixar Correr sozinho adorado Eu sou seu filha Sou seu tempo E só meus braços Sou sua luz e só meus braços Sou seu filho em todo acaso Calma sua filha Sou seu natalino Obrigado Obrigado Você tá na visão Traição Você tinha Alguém Alguém Eu sou seu filha Você tá na visão